e olá pessoal do arte na confeitaria hoje vamos fazer esse lindo bolo o bolo do flamengo com o desenho do gabriel do cabigol então se você gosta das minhas dicas deixa o teu like é novo é novo no canal então se inscreve ative as notificações e vamos fazer então o nosso passo a passo vamos lá gente esse aqui é o nosso bico 114 eu vou fazer esse efeito básico na lateral em toda a lateral na verdade aqui ó eu não tô exatamente encostando o bico no bolo não bem próximo apertando e fazendo este efeito com o bico 114 agora desenhar primeiro aqui um pequeno rabisco do rosto do gabriel pessoal é um desenho simples tá não é um desenho avançado não é uma coisa básica tá apenas vou usar chocolate e corante amarelo então com o chocolate vou começar a fazer aqui pela sobrancelha olha aqui ó e aí dando vida ao desenho com o olho olho meio que aberto meio que fechado né o nariz o nariz é só fazer aqui o bigode do homem ali se você está chegando hoje no canal tá gostando das minhas dicas então não deixe de se inscrever não deixe de sempre dar like que é importante para o canal crescer para poder divulgar nossos trabalhos e claro trazer mais vídeos para vocês tá a orelha fazer aqui o pescoço eu vou fazer pequena marcação aqui ó mas que eu vou cobrir com o amarelo mesmo tá e eu vou deixar o cabelo um pouco maior do que o normal e como é um desenho então a gente pode dar algumas modificadas básica tá olha aqui ó e isso aqui apenas o corante amarelo corante da colo corante em gel misturado no chantilly tá chantilly que uso é o bete creme o ar colo é o meu corante como já falei pra vocês eu vou fazer aqui agora com as linhas de expressões aqui ó bem bem básica mesmo aqui a boca o nariz o ouvido a orelha pequenas linhas de expressões mas coisa básica mesmo como falei pra vocês é um desenho bem simples dá pra dá pra fazer sim falei e esse aqui ó vou pegar uma pequena sombra e agora o símbolo do flamengo tá o Flamengo foi campeão é nesse ano de dois mil e dezenove muito legal tá olha aqui o campeão da Libertadores fazer aqui o letra C letra R depois estarei contornando com o vermelho e realçando novamente com o com o preto no caso aqui o chocolate olha que legal agora como foi pra vocês ó fazer o prejuízo com o vermelho segue as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todas as nossas redes sociais as nossas recitas da jo o play game diversões o meu canal de artesanato nossas redes todas aqui na descrição do vídeo então dá uma olhadinha segue aí nas outras redes sociais também tá combinado olha aqui ó agora como foi pra vocês vou realçar com o próprio chocolate olha aqui e formando então aí o símbolo do mega rapaz foi que festa né é bem legal e eu acompanhei tudo aqui através da tv gente vou fazer como se fosse aqui uma bandeira do flamengo aqui ó na no ombro dele tá uma espécie não é exatamente a camisa não é como se fosse assim uma bandeira é colocada no ombro nas costas assim olha aí então eu deixei um pouco mais a linha mais grossa no início e agora eu vou deixando mais fina assim olha aí ó usando aqui no caso ver o preto e o vermelho o número 9 vai ser um número bem básico assim fazer aqui o pequeno contorno também e basicamente agora só apenas trabalhar vou trabalhar agora os contornos na lateral esse bico aqui é o bico 2 ser da wilton tá eu vou fazer na lateral aqui e e aí fazendo assim as coxinhas e é como se fosse a bandeira coloquei aqui no ombro dele tá com o bico 2 ser das costas para frente e agora aqui finalizando e com o bico 2 ser com o bico 2 ser das costas para frente olha que legal e pronto a gente tem aqui mesmo e e aí e aí o mesmo bico pitangar embaixo e e aí e aí para realçar mais ainda o vermelho com preto no branco e assim em toda a lateral do bico e aí ok agora usando o bico 74 apenas para fazer um pequeno contorno aqui gente vou estar colocando o ombro do flamengo por isso que eu fiz esta barra preta com vermelho e aí eu coloco aqui mais uma pequena barra e de preto e nem de e a o que acentuar e vou deixar aqui em alto relevo no caso a exclamar e agora apenas fazer o contorno também da letra para dar mais aqui uma realçada deixar em alto relevo e este foi o bolo de hoje gente espero que vocês tenham gostado foi um como eu falei para vocês é um desenho bem básico do 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 gabigol tá com o símbolo do flamengo se vocês gostam dessas dicas já deixa o teu like é importante para o canal criatura tá compartilhe e fiquem todos com Deus estamos passei até então vamos ver vamos ver Tch 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 Tchau, tchau.